oi olá olá gente estou no shopping lotus e vou filmar a loja do ulysses a ull jeans fica bem pertinho da esquina são caetano com o monsenhor de andrade shopping lotus rua monsenhor de andrade deixa eu ver o número número deixa eu mostrar o cartão gente primeiro olá mil e cinquenta e três o número e ele faz correio a partir de quatro peças tá bom gente roupa de marca masculina pronto já vira localização bem em frente a mesquita você entra no shopping lotus no corredor que fica bem em frente a mesquita e vamos lá uma duas terceira loja a terceira loja o ulysses a ulysses já tá lá atendendo e olha as peças aqui é rock soda é o ulysses que a marca dele e olha essa calça da ulysses e a numeração vai até o 46 tá oi ulysses tudo bem bom dia tudo bom dia já já mostrei o cartão gente né mas olha eu tô amando essas calças aqui é da sua marca né olha a marca do ulysses está arrasando olha só como é o detalhe da calça e essa vai até o 46 também do 38 ao 46 olha gente as calças que linda essa daqui já é de qual marca rock soda então aqui você tem ulysses rock soda e dardac jeans gente bermuda jaquetas blusas camisetas olha olha só essa daqui é essa jaqueta de qual marca rock soda já vi rock soda e essa é da tua marca vamos mostrar o que você quer mostrar primeiro vamos lá vamos para as calças depois a gente fala valores e tal das jaquetas se eu pegar já pega em duas tonalidades que o pessoal já vê mais ou menos isso olha olha os detalhes gente você tá fazendo é bem estilosa mas apertadinho olha tem detalhes sua marca né olha só nós estamos com tudo aí agora olha olha gente olha os detalhes muito moderno as calças tá quanto deixa eu ver essa também 75 as calças... 75 qualquer uma é 75? Corrêa a partir de quatro peças ônibus também né a partir de quatro peças se alguém quiser uma grande quantidade transportadora Essa calça da Rop A gente faz também Ela é rasgada, mas é forrada E não aparece a perna do pinheiro É só style, né? O rasguinho A gente tem as tradicionais também Mas querendo ou não, essas são as que estão vendendo mais Você quer falar com ele? Eu vou mostrando, tá bom? Chegou o cliente Então eu vou mostrando pra vocês Ele falou que é tudo 75, tá gente? As calças Olha essa jogger, que linda Essas ele vem em três cores, né? Verde, bege e preta E todas são 75? Qualquer uma, Sani Que jogger maravilhosa Olha a preta Aqui tá meio apertadinho Mas eu chego lá, peraí Olha a bege Também é da marca dele, o Airy Jeans Eu quero te ajudar Eu já consigo Vamos ver se o cliente Pedir alguma coisa Pega a preta Faltou a preta Então é verde Bege, né? Que é tipo caque Olha a calça Super linda Vamos lá Eu vou mostrar aqui, Cristiana Eu acho que eu gosto mais Vou pegar uma tradicional aqui pra vocês verem Essa daqui, querendo ou não Ela vem super bem o ano inteiro Querendo ou não, é mais escurinha Vai com tudo, suja pouco É da Roque, tá? Ó, da Roque Eu gosto dos detalhes da costura de trás Que combina com... Vamos entrar um pouquinho que tá dando muito reflexo Olha lá, gente A cor dela é bem escura É que eu tava lá fora Tem muita luz aqui Aí dá um pouco de reflexo Quer ver, quer ver? Essa vem super bem, viu, Sérgio? Ó, assim dá É, olha, essa é a cor real, tá, gente? A verdadeira Porque eu faço assim Ela dá um reflexo linda, maravilhosa E ela tem um detalhezinho aqui, né? Assim, de enrugadinho Eu tenho diversos tipos de calça aqui Muita calça Muitos modelos Tanto das mais clássicas Quanto as mais, assim, sociais, né? Essa eu acho bem bacana Que é tom de inverno Um cinza chumbo Um cinza chumbo Vai ali, Ulisse, por favor Pra mostrar bem a cor Isso, assim dá pra ver Olha, um cinza chumbo Que bonita Agora apareceu a cor certa É, é, isso Deixa eu ver aqui Aí tem tantos Gente, não fica perdido, né? É, não fica muito Fica perdido Vai pegando Vai pegando A gente vai mostrando Todos os modelos Aquela que você gostou ali Você não queria pegar ela Essa Ah, tem na outra cor também Tem na cor mais escura Eu adoro esses detalhes, né? É só ele levantar ali Que eu preciso olhar o tamanho dele Pra me dizer se é M e se agir Aham, pronto Pronto, Ulisse Pra ele agir Pronto Já? A gente tá filmando Tá atendendo o cliente Ao mesmo tempo Sem nem ficar nada Olha Sabe quem tem uma Duas calças dessas já? Sabe o Pacheco? O Pacheco Seio Adoro o Pacheco Gente boa Tá dando reflexo Vai ali mostrar Olha, gente Como que é essa calça Ela tem um detalhe Aqui, ó Tá vendo? Em preta É, em preta E vinho Tem outra cor ou só essa? Essa vez só na sua cor Só na sua cor Tá, e eu vou mostrando aqui Vou mostrar essa aqui Esta Olha a calça Olha a cor Olha a cor, gente Essa é da Rock Soda Essa joga é linda, né? Linda Nossa, a cor é demais Eu amo essa cor É Um vinho Uma cereja Não sei Vamos rasgar E agora eu vou puxar assim Pra vocês verem Aqui tá Com tanta mercadoria Que fica até difícil É Puxar o O cabide É Olha, gente Essa também tem o galão Da Rock Soda Essa calça Essa calça aqui Tem a numeração De todos os tamanhos 38 É O meu É É O meu É Macaque Macaque Caque É uma cor clássica, né? Verde militar Você vê aquele modelo Daquele Que fazia de um 40 É Beleza Cheguei Encheu de gente A loja Essa é a cinza Que a gente já mostrou Essa é uma bem grandona Também caque Essa é um Jeansarja Uma Bem Lavada Um jeans Bem lavado E tradicional Modelo Tradicional Já chegou a loja Encheu, Sani É É É o que eu tava falando aqui Mas isso sempre acontece Sabia? Graças a Deus Sempre acontece Quanto tá as bermudas, Ulisse? É Ele tá ocupado E tem colorida também Só que a colorida tá na outra parede Que eu já vou mostrar As bermudas tão quanto? 65 Qualquer uma É 65 Olha a cor dessa Essas duas Essas três né Camuflada Verdinha Cara Essa terra Lavanda Preta Rosinha Olha Sarja também Estampada Olha Cinza Aquele rosa Um pouquinho mais escuro Aquela ali é meio É tipo jeans com moletom Essa aqui Marrom Olha essa Verde Muito estilosas Bermudas aqui Qual que é uma 65 Agora eu vou mostrar As jaquetas que estão penduradas Essa tá quanto Da Rock Soda? 120 120 A Cotelê Com o P Essa daqui também Com o mesmo valor A única que é mais carinha É a de couro Que é 150 Tá E a jeans? A jeans 100 reais 100 reais Tão claro e tão escura Tão claro e tão escura Então 100 150 de couro 120 Essas daqui Deixa eu mostrar As do Maniquim Não tem como errar Não tem como errar É só Olhar A mesquita Ali Olha A mesquita E vir no corredor Da mesquita Não tem como errar Olha essa de suede Essa é quanto? A de suede Suede é quanto? 120 Tem na cor azul marinho Também 120 Na cor azul marinho As calças 75 O blazer Ele tem O ano inteiro Esse blazer Tá? Deixa eu ver Deixa eu ver Que marca aqui Eu acho que é Coffee soda Mas esse blazer Estiloso Ele tem o ano inteiro De várias cores Que tá ali no balcão Como tem gente Não dá pra mentir agora Mas eu já vou mostrar pra vocês Eu amo esse blazer Quanto tá o blazer? 110 reais É Eu vou mostrar já já Olha como fica Estiloso Olha só o look Esse look É todo Welly jeans Só a camisetinha Que é da rock soda Mas a jaqueta É o welly jeans A calça é o welly jeans Aqui a calça é o welly jeans E a jaqueta Rock soda Olha gente Agora a loja Ficou um pouquinho mais vazia Já dá pra mostrar aqui Porque os blazers Estão no balcão Aliás Esse balcão É maravilhoso Muito estiloso Olha as cores Dos blazers Que é 110 reais Que eu mostrei lá pra vocês Que legal né Saneiro É até frisar pro pessoal Que tá querendo revender Agora é dia dos pais É verdade Dia dos pais Vamos aproveitar É excelente pra você investir Principalmente numa peça Mais luxuosa Luxuosa e barata E barata né Mas aí pra envio São quatro peças Então a pessoa tem que levar Um blazer Uma calça É variado né Quatro blazers Então vamos mostrar as outras cores Do que você falou Daquela ali né Aquela jaqueta Você falou que tem outra cor né Essa Essa aqui tem outra cor Olha a cor Vamos pôr do ladinho assim Olha a diferença Uma preta E uma azul Coloca um pouquinho ali Pra gente ver a cor mesmo Olha a cor real Dá pra ver Uma azul super bonita Linda É maravilhosa Muito estilosa E essa daqui É só essa cor Essa é a camuflada Camuflada Tem na preta lisa também Ela tem na preta lisa Olha isso Tá Olha o capuz Vem super bem também Eu gosto Esses modelos assim Corinho Isso É um couro É bem grossa É um couro fake né Bem grossa mesmo Essa é de cento e cinquenta né Cento e cinquenta Aqui são as mesmas calças Eu mostrei quase tudo lá Aqui na verdade Eu tenho um pouco mais picado Eu deixo aqui Como estamos vendo aí Para fazer uma promoção também Ah é? As peças ficam picadas Então faz a promoção agora Não tem aqui A gente foi promoção de bermuda Ah tá Bermuda Essa daqui Por exemplo Elas estão aqui Tudo preço de custo Por quê? Acabou o grade A gente me ouve Tá Então logo logo Vai entrar as calças Aí você me chama Para mostrar Vou mostrar as blusas agora Faltou as blusas Quanto está as blusas? Trinta e cinco Olha que bacana Esse tie-dye Eu gosto de tie-dye Assim, sério Mais básico Aham Muito lindo Esse tie-dye É muita meia praia Eu prefiro já não Mais excreto É um tie-dyezinho Tá vendo Esse aí vai com qualquer tipo de calça Qualquer tipo de calça Essa rock soda Cem por cento algodão O tie-dye meu Eu acho mais Palhafato a todos É assim Porém Olha que legal Ah, mas é lindo Não, e é basiquinho Vai com tudo Com a bermuda escura Aqui, preta Fica lindo Com aquelas calças Que você tem ali Maravilhosa E o tamanho? PMG Mostra aí umas coloridas Mostra, tem bastante aqui Você gosta mais das clássicas E eu gosto mais das Mas cheguei Tá, olha gente Olha essa cor Eu gosto dessa aqui Essa com hibiscus Grade Tá Deixa eu te mostrar Uma aqui Que a regata Que a gente tá fazendo agora É Bola canoa Bem bacana Preta e branca Ai, que linda Eu gosto dessa aqui E ela tem o ombro É uma regata com ombro Regata maiorzinha Eu gosto da usar Com calça jeans Essa é tua marca UL jeans Linda É, fica Fica Com tênis branco Fica legal Essa tá quanto? 35 também? 25 25, tá gente Mão comprida Tá acabando? Ainda tem um pouquinho Tem bastante? Tá quase acabando Tá quase acabando Nossa, eu tiro e puxo Bonita, né? É um Mas é uma malha Um pouquinho mais grossa Né? Essa é moletinho, né? É Você perguntou aí Chegou Chegou a cliente Tá quanto elas? Elas estão 60 60 reais, né? E essa de mão comprida Tá quanto? Mesmo valor De mão comprida 60 Tá Bem bonita Bem bonita Da rock soda Tie-dye Tie-dye Ó, costura Como que é Ó, essa Ó, como que é a gola Super moderna É Caiu Depois eu pego Pega aí, por favor Não dá pra me abaixar agora Não tem problema Aqui ele já mostrou Deixa eu ver Ó, tem lita também Ah, tem bastante A gente vai mostrando aqui pra você Ó, essa Que linda Mescla Mescla Ah, peraí, peraí Vamos dar um Todo mundo gosta de camuflada Camuflada Essa camuflada Com aquela bermuda Ali, ó Eu gosto que combine Tem gente que não gosta Mas eu adoro É Adoro combinar assim Você não gosta? Eu acho legal Ó, eu pego uma assim Isso Exatamente, é Eu adoro Fazer umas combinações Assim É, normalmente Quando eu faço a foto Pra loja Eu mantenho esse padrão Mesmo Ó, essa aqui Põe essa aqui Pé da cor-de-rosa Da bermuda cor-de-rosa Aqui, ó É, você não é besta não Ó É Dá pra trabalhar Aqui Não Ali, combinou mesmo Aham Muito lindo Ah, essa aqui Legal, gente Rasgadinha, né Buraquinho, é Ela tem um em cima Em baixo Tá sendo Ah, tá Olha Os rasguinhos Mas a ideia também, né É É É o que eu preciso Tá dar assim Sem muito, sabe Uhum Olha o detalhe Tem umas que são Muito claras, né Senna Eu acho que assim Fica mais bonita Olha Bastante assim Vou passando rápido Aqui Tá Isso Olha essa rosa Aham Essa acho que batendo Aham Aí se fizer encomenda Já vai printando Ah, com certeza Essas aqui chegaram agora Linda também Verde militar E branca Olha a estampa 35 também, né Tudo 35 As basiquinhas Que pessoal nossa Essa aqui é legal Tudo é pelastana Aqui, né Deixa eu ver Você consegue segurar Pra mostrar Ah, tá Certo Um outro material Um outro material Aí chegou aquela Saidae Que eu te mostrei No comentário Achei bem bacana Maravilhosa Sim O que é isso? Camisa você tem? Só o GG agora Andaram me perguntando De camisa de linho? Eu tenho na outra loja Tem na outra loja? Eu mandei tudo pra lá Tá Então tem camisa de linho Gente Quem tava me perguntando Camisa de linho masculina É só entrar em contato No WhatsApp Porque ele tem outra loja Que tem estoque Semana que vem Eu vou filmar lá E vou mostrar Mas se vocês já quiserem Pro Dia dos Pais Já pode pedir pra ele Tá Acabou, né Acabou Acho que sim, Sérgio Então tchau Muito obrigada Tchau, gente Olha, já sabe Corredor Bem em frente a uma mesquita Tá No Shopping Lotus Ali é a rua Elisa Whittek Tá bom Atrás da mesquita Shopping Totalbras E o mal Facinho Beijos Até o próximo